Questão número 4 O polímero de PET, poliferol, de alterante, sem nem dizer esse nome É um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo Devido a sua extensa gama de aplicações Entre elas, fibras textos, tapetes, embalagens, filmes e cópias Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil Sendo que no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas Muito bem O gráfico apresentado é o gráfico de pizza, veja a nossa teoria O gráfico mostra os usos finais nos quais se destacam textos 37,8 Agora qual é o detalhe? Dos textos ele veio para cá A parte texto é 37,8 E dos textos ele veio para cá Onde eu tenho cerdas, cordas e isso aqui 27% Não tecidos 43% e tecidos e malhas 30% Então observe, a parte texto dos usos finais está aqui E essa parte veio para um outro gráfico de setor Onde esses 37,8% é subdividido novamente em novas porcentagens De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas Destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é Cuidado Ele quer a parte PET que está destinada à produção de tecidos e malhas Então preste atenção No primeiro gráfico, os usos finais textos, que é o que interessa Correspondem a 37,8% Nós estamos falando, gente, exatamente da parte ligada ao têxtil Fibras, têxtil, tapete, embalagens, fibras Então é 37,8% Então, dessa parte, dessa modalidade, têxtil Tecidos e malhas correspondem a 30% Onde é que eu posso destacar isso com certeza? Assim, a quantidade de embalagens PET recicladas Destinadas à produção de tecidos e malhas será o quê? 30% dos 37,5% do total Ah, que eu sou, não entendi não Galera, qual é a parte relativa só ao têxtil? 37,8% E a questão quer saber tecidos e malhas Mas os tecidos e malhas fazem parte dos usos finais textos Então você precisa calcular 30% dessa parte têxtil aqui Então você vai fazer 30% de 37,8% Do total, o que é quanto? 272 quilotoneladas Ou seja, você vai fazer 30% de 37,5% de 282 30% é 0,3 37,5% é 0,375% de 282 Faz a conta e eu encontro 31,725 quilotoneladas E a letra que mais se aproxima desse valor é a letra C Questão perigosa Porque no momento em que ele fala tecidos e malhas Você só pode ter tecidos e malhas se tirar dos textos Então, ou seja, tecidos e malhas está dentro dos textos Por isso que você calculou 30% de 37,8% No total, o que é 282 Revise, questão interessante Obrigado por vocês! Obrigado.